Saudações galera da pipoca, sensei na área e nós vamos hoje falar dos erros mais horripilantes dos nubes que os nubes cometem quando estão jogando mudai, então vamos lá Primeiro erro mais escabroso, terrível, imperdoável, você não usar disable list, tá? Você é obrigado a usar disable list se você quiser jogar bem mudai Não tem desculpa pra isso Segundo, tá no game mode 2 usando disable list É um erro terrível, no game mode 2 você só deve usar o comando linroll e não dl, né? Não deve usar disable list, só linroll Três, não usar disable list assim que reseta Assim que reseta é muito importante que você tenha uma anti-disable list Falei errado, não foi? Não usar uma anti-disable list, por quê? Porque logo no início vai estar tudo liberado, a sua wish list provavelmente não vai caber tudo que você quer logo no início Então é importante você usar anti-disable pra que venha não só os personagens da sua wish list em relação à sua disable list, mas que também venha outros personagens que talvez não tenha espaço na sua wish list, tá? Lembrando que tudo que está na sua wish list não pode tomar disable pela sua disable list, tá? Não limpar a anti-disable list depois de alguns dias de jogo O cara fica com a anti-disable list do mesmo jeito até o final Isso é um erro grave, por quê? Porque depois que já apareceu as coisas que ele queria, não faz sentido você ter aquela série inteira habilitada Você desabilita ela pra ter um espaço amostral menor de coisas que podem cair nos seus roles Certo? Por exemplo Você tá rolando lá pra pegar coisas de Overlord Você quer o Bedo, achar o Tear E só Saiu as duas Você já dá Anti-enable em Overlord Por quê? Já apareceu tudo que você queria Então não faz sentido você ter aquela série caindo nos seus roles Depois disso, né? Outra coisa Não rolar Alguma coisa do tipo WA, HA, WG ou HG Ou seja, os caras que rolam MA ou M Ou H Ou W Coisas horríveis desse tipo Você tá só dificultando suas chances Atrasando seu jogo E se frustrando ao longo dos dias Você deve sempre rolar um desses quatro aqui Só em casos muito específicos Você deve rolar MA, por exemplo Ou MG Que é o caso de você ter, por exemplo Um Wish Protect level alto E Wishes Tanto masculinos quanto femininos Não são wish list de forma equilibrada Então num caso assim Você poderia rolar MA Mas é muito raro Ao portar de aparecer esse momento De forma eficiente, né? Geralmente fazer MA ou M Ou qualquer outra coisa assim É ineficiente O que é eficiente rolar esses quatro aí, tá? Seis Rolar com imagem ligada Isso aí é pedir pra tomar Snipe Então nunca rola com imagem ligada A não ser que você esteja jogando sozinho Ou num servidor que não tem Snipe Sete Não usar toggle IRL E nem toggle Western Se você não usar isso aqui Vai ter muito personagem atrapalhando Pra pegar o que você quer A menos é claro que você queira coisas Que tão no Western Por exemplo Queira Coisas da Marvel Ou pessoas reais, né? Tipo Sei lá O Ednaldo Pereira Muita gente quer Vamos lá ele Não upar a medalha Rubi primeiro O cara upa as medalhas tudo lá Não upa a Rubi Gente A Rubi no nível 4 Diminui o preço das medalhas em 25% A prioridade principal É pegar a Rubi primeiro Tá? Nove Rodar cairinhas da primeira torre Então primeiro você vai upar a primeira torre Vai fechar a medalha Torre Não vai fechar a torre inteira Você vai pegar as medalhas mais importantes Um, dois, três, sete, oito e onze Eu acho que é isso, né? Um, dois, três, sete, oito e onze Eu acho que é isso Tem um vídeo de torre Depois você assiste Mas você só vai rodar a KL Depois de pegar os andares importantes Da primeira torre Dez Se tá no PC Não usa o browser Isso é um erro Você tem que usar o browser O browser é mais rápido Que o aplicativo do Discord Então se tá tomando muito snipe Experimenta o browser O melhor dos browsers é o Edge Tá? Então use o Edge E não outros Especialmente não use o Chrome O Chrome é lerdo Use o Edge Beleza? E é isso, gente Esses são os dez maiores erros Dos nubes do Mudaim Então fica aí a dica pra vocês Se você faz alguma coisa dessas Ou todas as coisas Perceba que tem muito a melhorar, meu filho Então é isso aí, galera Tamo junto Boa noite E até o próximo vídeo Tchau Tchau